Menino da rua, foi na rua, escura e sombria, que eu te vi a sofrer. Tirei-te da solidão e dei-te de comer. É se-te agora, com todas as minhas pressas, não te deixes a entrar noutra rua escura dessas. Ainda me lembro de dar-te a mão e de ver no teu olhar o sorrir do coração. Foi algo em que não pensei, mas foi algo que senti. Só queria ajudar-te e ficar ao pé de ti. Preocupei-me com o teu estado doentio, com esse triste olhar, com o teu corpo cheio de frio. Quis vestir-te de amigos, para sentires o calor e agasalhar-te de sorrisos, para sentires mais amor. Quis que esquecesse essa tua rua sombria, que não era a luz da noite, mas a escuridão do dia, o gelo do sentimento, a distância da ternura e as passagens tenebrosas pelas ruas da amargura. É passado, mas embora tenha passado, não te esqueças do momento em que fiquei até o lado. Quis ver-te bem, com esse brilho no olhar, fazer-te sentir a vida, mostrar-te o sol ao acordar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL